Prezados irmãos e irmãs, nós estamos aqui para fazer o sorteio do cantor da semana ou da cantora da semana. Nós temos aqui os papeizinhos que nós vamos sortear, nós vamos embaralhar eles um pouco mais, para depois nós podermos estar selecionando um desses nomes. São 30 nomes que nós temos aqui, que já temos conteúdo deles para a web rádio, e um deles vai ser sorteado para ser o cantor ou cantora da semana. Bem, vamos lá sortear, vou pegar um papelzinho, pronto. Estamos aqui agora com um papelzinho desse, estamos abrindo aqui, não tem ninguém aqui para me ajudar. Nesse momento, nós pegamos aqui o papel com o nome do... Perdão que eu, na hora de abrir aqui o papel, eu cortei no meio. Ih, mas cortei no meio. Sei que é Rodrigues, agora quem é Rodrigues, né? Cortei o papel no meio, gente. Irmãos, me perdoem.